O Departamento de Vigilância em Zoonoses da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste continua promovendo a vacinação antirrábica para cães e gatos do município. A iniciativa solicita agendamento prévio através do telefone 19-3454-4020, com atendimento de segunda a sexta-feira, das sete e meia às quatro da tarde. As aplicações ocorrem na Estrada da Cachoeira, número 1365, no bairro São Joaquim. Sendo realizada desde o início do ano, já foram aplicadas 530 doses em 391 cães e 139 gatos. A raiva é uma doença de caráter infeccioso causada por um vírus que compromete gravemente o sistema nervoso central, tendo uma alta taxa de letalidade. O vírus é encontrado na saliva dos animais infectados e é transmitido por meio de mordedura, arranhadura e lambedura. Segundo a orientação do Setor de Controle e Bem-Estar Animal, todos os cães e gatos acima de três meses sadios devem ser vacinados anualmente. Essa é a forma mais eficaz de controlar a raiva nos cães e gatos e, por consequência, na população humana. João Victor Viana para a Rede Todo Dia. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.